Em um mundo repleto de atividades repetitivas que consomem o tempo e entediam os desenvolvedores, apenas um CLI conseguirá salvar a humanidade. Indo onde ninguém jamais foi. Do DevOps ao NoOps, a última esperança da Terra para transformar a DevExperience. Destruindo a burocracia do mundo e restaurando a produtividade. Aniquilando as barreiras de linguagem e plataforma. Sua ferramenta de automação personalizável é... Ritchie Assista as aventuras de Ritchie ou CLI no YouTube mais próximo de você.